E forra com a mãozinha, o rolobundo do Serraão de Aê! Vambora, pra cima, vambora, pra cima, vambora Quebrando, descendo, quebrando, vambora E as mulheres hoje em dia só querem luz de curtição Não querem andar de jegue, só querem andar de carrão As mulheres hoje em dia só querem luz de curtição Não querem andar de jegue, só querem andar de carrão Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar Um rolé na cinquentinha, as minas vão pirar Eu vou mostrar pra elas o que é ostentar Um rolé na cinquentinha, as minas assim ó E senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 vambora, vambora E senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 senta na minha potência Opa! Opa! Vai! Vai! Opa! Senta, 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 senta Sentar na minha cinquenta Senta, 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 senta Senta aqui pra ver a forteza Senta, 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 senta Ai meu Deus! O que é isso? Fica a boca da pavetinha Agora você que vinha na cunidade Fica a boca da cinquentinha E senta, 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 senta Sentar na minha cinquenta Sentar, senta, senta Vambora, vambora E senta, senta, senta Sentar na minha cinquenta Senta, senta, senta Vambora, vambora Para cala-zul, para cala-zul Ficou tirando a roupa Ficou tirando a roupa aí Champavela! Eeeeeeeeeee! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! É como é que aquela mina está vira ali DJ! Deixa o bombeiro! Capa o bombeiro! Tá com fogo na frente, com fogo na frente... ...O fogo na frente, fogo no bumbum... ...Fogo na frente, fogo no bumbum... Parou! Hermínio, quem é que fez esse videoclipe pra vocês, Hermínio? Rapaz, eu faço os clipes na internet. Desde quando eu vim aqui, eu ainda não cantava. Fazia só os clipes de humor. Tá nem falando. Recebi o convite, mais uma vez, fiquei muito feliz por você lembrar do meu trabalho. E a gente hoje, graças a Deus, tá fazendo muito show no Brasil, atendendo mais de seis estados. Mas você que faz o clipe? É. E quanto que você gasta, mais ou menos, pra gravar um clipe daquele? Gerando muito, sim, 30 reais. 30 reais! 30 reais? Na verdade, os clipes são gravados por mim, é editado. Sei. Hoje, eu tô cantando, a gente tá com a produtora. Aham. E tem o meu canal na internet, Hermínio Félix e Bondi do Serrote, e a gente faz os clipes. Oi, como é, rapaz? Tem o meu canal na internet. Entendo. Hermínio Félix e Bondi do Serrote. Hermínio Félix. E Bondi do Serrote. E Bondi do Serrote. Sensacional, ele gastou 30 reais pra fazer esse clipe. Muito criativo. Que é a cerveja da comunidade. E eu quero saber se este clipe, este vídeo, que já tem 8 milhões de visualizações, se vocês curtem ou não curtem. Mostrem pra mim a placa. Deixa eu ver quem curte. Adorei o fofo. Brunete, essa mulher rica, chique. Você andaria de jegue, Brunete? Eu já andei de jegue. Já? Ah, claro. Mas as mulheres ricas andam de jegue, não acredito? Ah, não. Acho que andam de jegue. Passada. Eu ando toda semana. Falida, Narcisa. Eu e a Narcisa. Falida, não. Se enganou quem achava que o Bondi do Serrote ia ser daqueles grupos de um hit só. Eles estão de volta aqui no nosso palco. Em apenas uma semana, essa outra música teve mais de 8 milhões de acessos. O Bondi do Serrote apresenta Cinquentinha. Beijo. Olha o Bondi do Serrote aí. Vambora, pra cima. Vambora, pra cima. Jesus! Levando, descendo, levando. Vambora, pra cima. E as mulheres de hoje em dia só querem luxo e curtição. Não querem andar de jegue, só querem andar de carrão. As mulheres de hoje em dia só querem luxo e curtição. Não querem andar de jegue, só querem andar de carrão. Eu vou mostrar pra elas o que ostentar. Um rolê na Cinquentinha, as minas vão pirar. Eu vou mostrar pra elas o que ostentar. Um rolê na Cinquentinha, as minas sim, ó. E senta, 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 senta na minha cinquenta Meu senhor, o que é isso? Vambora, vambora E senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 senta aqui pra ver a potência Tô passada Senta, 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 senta aqui pra ver a potência Senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 senta aqui pra ver a potência Virou um clipe bem humorado Vamos fazer aqui uma viagem no tempo 39 mais 3 né Eliane Vocês sabem o que estava bombando na internet Em 2011 Era a dança do serrote Diretamente de Salvador, Bahia Olha Olha isso Que beleza Esse pode Muito bem Eles fizeram tanto sucesso Que vieram ao palco Do nosso programa naquela época Nós temos aí, nós temos Olha como é que foi O vídeo foi postado em janeiro Já tem mais de um milhão de acessos E você confere agora Estou falando da dança do serrote Eles estão aqui Hermine Olha lá pra frente Hermine pra todo mundo te ver Agora depois que vocês Ficaram famosos Com a dança do serrote Vocês começaram a viajar o Brasil inteiro Fazendo show Graças a Deus Graças a Deus a agenda de shows A gente está lotado hoje Fazemos grandes shows em São Paulo Recebendo proposta até para o exterior Opa Com o serrote Com o serrote E o serrote é sempre do mesmo tamanho Ou tem o serrote menor ou tem o maior? Não puxa A dança do serrote Muito bem Isso aí quando eles estiveram aqui em 2011 E eles vão se jogar aqui no palco do nosso programa Será que esse vídeo merece vencer aqui no famosos da internet? Deem só uma olhadinha Bora lá meninos Vambora E joga a mãozinha Vambora Vambora Pra cima Vambora Pra cima Vambora Quebrando Vecindo Quebrando Vambora Diretamente da Bahia Vambora Você já fala Sona Vambora Fica Sona Vambora Quebrando Vambora Fica Vambora Vambora Sona Sona Vambora Cara Senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 senta aqui pra ver a potência Senta, 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 senta na minha cinquentinha Ai meu Deus, que que é isso? O que é isso? O que é isso? E senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 vambora, vambora E senta, 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 senta na minha cinquenta Senta, 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 vambora E com o Hermelio Félix e o Leandro? Não é mesmo? Boa sorte pra vocês, vamos aguardar o resultado, tá bom? Obrigado Obrigada, meninos O público de casa escolheu Quem hoje sai vitorioso no Famosos da Internet É... Bonde do Serrote! Parabéns, meninos! Vocês levam o nosso troféu, o nosso carinho Obrigada pela participação Obrigada, meninas Até a próxima, viu? Tchau, tchau Espero o próximo hit E agora sim